Essa bendita batalha aqui, que crashou porque eu fui bater um print, então eu vou jogar ela aqui Até não deixei no vídeo para refazer depois Eu vou tentar evitar de mandar todo mundo junto agora, porque não deu muito bom Vou mandar só um grupo desses caras aqui Um grupo desse E esse cara aqui O resto eu vou deixar separadão aqui atrás Obey the Orthodoxy Mesma coisa aqui Zorgon Sproutis Optical ắm steel оды attorneys Um pですか Estante aqui 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 Aqui, aqui, aqui... É uma merda, mas se não fizer assim não tem como... Não morrer para as bombas. Que é muito bom. Ah, que legal, os dois mordeiros estão aqui na frente agora. Melhorou ainda mais agora. Boa sorte aí, reforço. Esse exército não vai fazer nada, velho. Esse exército não faz nada. Por aí. Meu amigo. Eu não coloquei para a máquina que eu coloquei o reforço, esqueci. Ah, deixa assim mesmo. Já perdi um arqueiro aqui. Vamos ver o que vai se perder agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gislav is moving. Viagem. Escutiva! Escutiva! Ele vai passar correndo aqui e pegar os Morteiros né, melhor eu já ter perdido o exército inteiro para eles. Vamos lá! Nossa, teria que pegar certinho no meio. Tirando tem Endersk não, mano. Refurso que lute, vou ficar de longe assistindo. Pô, é a terceira vez que eles pararam de me portar com o pedido. É a terceira vez que eu estou mandando se atacar, mano. É difícil. Vamos lá. O exército aqui pode controlar a máquina, sinceramente isso aqui já era. Foi todo mundo no grupo aí, adeus. Não vou fazer nada não. A artilharia é a semente mais ridícula do jogo atualmente, é essa daqui. Vocês nem precisam dessas skills de exército, hein. Vou pegar o ponto aqui suave. Vou pegar o povo. Car buckle. Pega os Os infernos vêm para cá, eu vou mandar um urso ali Estou procurando como um Acredito! Vem! 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 Puxa de ar. Vem! 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 Há! Vem! Vem! Eu vou mandar esse Source também e ajudar em que eles faltaria, vai lá. Você não aceita com as unidades rápidas então, e você atira dois gols e fica aqui. Pode atacar quem tiver vindo ali da frente. Parece que já era, vamos pegar esse canhão aqui agora. Cor! Zargar! Bem, liga! Alguém, os inimigos! Abre os inimigos! Os brinquedos chegam e preparam os triunfos! Senyang nos envolve! Os jogadores de guerra! Deve ser um Tigran também, esses bichinhos aqui, velho. Perguntei se posso ajudar aqui. Vou jogar esse daqui, só para dar um dano. Já estou quase sem vida mesmo. Agora sentinelas, correm ali na frente. Uma treta para resolver ali, velho. Pode vocês também aqui. Aqui está quase. Eles morreram ali na frente praticamente de fogo amigo, porque... O exército ali não bateu nada neles. Cheguei no portão e todo mundo morto. Defendentes do Café! Marcos, os inimigos! Encontre meus dragões! Marcos! Seis os inimigos! Marcos! 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 Os Kislevans são difíceis, Kislevans! Vê-nos! Vê-nos no café! Vamos lá, Kislevans! Os Kislevans! Ah, nem precisou. Pegamos dois pontos ali até a galera. A galera é chata! Ok, não sobramos muitos, mas pelo menos tiramos a capital do Astracogod. Tem um Marco aqui também, não sei qual é que é não. Quero ver o Marco, pera aí. Colônia de Usculane. Ok, vamos dar uma olhada nisso daí. Eu perco... Tira isso daqui... Que eu vou precisar repulgar aqui. Colônia de Usculane. A maior e mais distante das colônias da terra do trigo. Usculane é localizada na direita... É... Do centro da terra da grande caveira. Nas margens do lago sem nome, qualquer que seja o seu nome, foi perdido na história. Usculane é sortuda... É... Como resultado desse solo, a cidade rapidamente cresceu com uma pequena comunidade de quentes levitas em 2254 e C. Para uma colônia triunfante, com fazendas crescendo rápido e uma indústria de gado também. É... Comérios através da estrada de caveiras iriam ajudar também a cidade a crescer. Trazendo mais fazendeiros, mercadores, soldados e até mesmo a honoráveis regimentos da Guarda Tzar. Pela data de 2284, a cidade tinha passado tanto Chernosavdra e Zamosk em população. É... Tendo mais de 5 mil pessoas e crescendo ainda mais. A gente vai ganhar um dilema do problema dos ratos. Crescimento mais 35 na província, mais 10 em todas as outras e renda gerada por fazendas, mais 5% para toda facção. Ok, coloco a guarnição aqui que o negócio vai precisar. E esse daqui. E esse daqui. E esse daqui nem sentiu nada. O problema foi o primeiro ali dentro. E aí tio, boa tarde, tudo bem? E aí tio, boa tarde, tudo bem? Vamos repor aqui a galera. A bonita paroudra... Ciarán... A bonita errada é distasiva. A jokes sekinaств� tira. Catarina spiderne... Catarina... Catarina defendercia... Catarina eu devo Stella... Leon... Carol... While... lojak... Para a futura invasão que vai acontecer logo, logo Vou pegar uns cards aqui que eu não usei eles ainda Aqui, vem pra cá Escavação de preciosidades Escavação de preciosidades serve para desbravar profundezas em busca de pedras preciosas Renda gerada mais de 200, produção de pedras preciosas mais de 16 sacos Codículo também tem menos 5% para a guarda do gelo na região local E renda gerada por mercados mais um em toda a facção Esqueci de mexer alguém, sim Extende, meu alfão Você pode colocar ventos congelantes E vento cortante Um maravilhoso Ele dá com esse cara aqui agora Pelo menos o morteiro ele não vai recrutar mais necessidade aqui E o Astracagot não tem mais tanto território não Ele tem mais aqui pra cima E eu tô torcendo muito pro Boris atacar ali Deixa eu mandar ele lá porque Eu acho que ele já tá indo Mas o morteiro tá vindo principalmente daqui Aqui só consegue recrutar agora Roby Goblins E talvez Anões do Caos Para onde vamos, caravana? 17 mil até o clã Groot aqui, ó Vamos dar rolê Você, Olga Exército dos Pegasus Chega mais Quanto tempo é invasão mesmo? 10 turnos É, eu acho que o Astracag Como quando chega a invasão Eles magicamente capturam a sua cidade Do nada Eu acho que ele vai pegar a casa de Júrculas Assim que ele aparecer De qualquer forma eu vou tentar deixar um exército aqui Mas tem várias vezes que ele pega cidade automática Porque eu já passei de invasões Então provavelmente eu defendo mais aqui em cara que húngaro E cara que júrcula E cara que júrcula O dia é o nosso, countrymen Eu não vou tolerar Sem oposição Erei a uma�� técnica Tá fazendo uma doideira aqui O que é isso? É por isso que eu não gosto de bateria de foguete, velho, é muito vesgo o bagulho, velho, o cara dá um tiro aqui, ó, um tiro, ele vai acertar, velho, acertou o chão, até se fosse fataria ele acerta 100%, velho. O que é isso? Errou. Ah, ele não tava mirando no bichinho. Acertar assim um tiro eu tava feliz, velho. O treino já virou pros meus ursos aqui. O bichinho tá agindo, dura um segundo, é isso? O bicho com 8 mil de vidro, não fica 5 segundos vivendo uma batalha, velho. Começa esse morteiro do céu aqui, ó. Que você não consegue nem ver porque não aparece nada no céu, igual magia. Você não sabe quando eles estão jogando em você. Aqui tá aparecendo um nerf pesado, viu? Pesadíssimo, eu diria. Ai meu Deus, engata a segunda, pelo menos esses estão dando 2 por hora, velho. Tomei a sua destruição. Pera, mano, os dois sentidos tem atras... Mano, vocês não vão... Olha isso, velho. Precisamos ir até o inimigo. Vamos muito lentos! Cacete, que raiva que me dá isso! Infantarias chegando! Balõezinhos, balõezinhos... O que é isso? Eu sou o Snow! Para o Emperor! Olá, Dever! Kislev-Vanjet! Mata esse danado! Para o Kislev-Vanjet! Volta a Kislev-Vanjet! Sons de Kislev-Vanjet! E a gente perde! Nem acredito que morreu! Meu Deus! Vai dar um burro de Deus! Cateria com os romanos! Cateria com os romanos! Atenção com os romanos de Kislev-Vanjet! Nas what kinderian do Sinen! O Celestial-Vanjet! Releve-Vanjet! Os dois, nós temos o apoio. Partiu em rank ordenado! Não tem mais tropa aqui, para lutar. O sangue é o poder! A morte é o poder! A morte é o poder! Annihilá-los! Espírito! O cara vai morrer! A nova terra do Brasil! Obyte a força da vida! Oh! Olha isso! O que você quer? Coloca mais de 100%. Volta para arremessar! A força da terra! A força Yanis! Corro! Então esta acima de invasão comigo! Os O sincerem Mares também mandamiew os the guards e não alguém precisair tios! Graça os dragões! Se você procura ao Emperor emprego! Para como o prepare. Derruma o touro puta mesmo. Vai ter como lutar isso aqui. Mesmo que eu conseguir ganhar perdendo pouco não vai dar não. Só para destruir o canhão ali foi uma luta. Eu acho que o teu vai cair agora. Caiu, beleza. F total, todo mundo está correndo? Não, ainda não. Tá doido, que que é isso? O exército também está cheio de heróis essa desgraça. Odeio o exército de heróis. Por isso que quando pedem pra vocês dizem que foi o exército de 20 heróis eu já reclamo. É muito roubado. Aqui ele fez exército com três castelão que já é muita coisa. É os três atirando no tempo. Derruba qualquer general. É, colocar o grãozinho para atirar nele também é uma boa. A maioria dos homens. Tá, ele não alcançou a cidade, alcançou. Que desgraça. Pô, em um turno ele está full de novo velho. O cara atravessou o mapa aqui andando. Ele estava aqui para baixo. Conseguiu até aqui atacar e atacar a cidade. Olha, eu tenho muito medo da invasão da Anães do Caos, viu? Medo real. Ainda bem que não foi ela que veio, né? Imagina você pegar um exército full elite de Anães do Caos para você enfrentar vários ao mesmo tempo ainda. Provavelmente ia quebrar meu monitor. Mentira, não ia quebrar porque... Só quebra o equipamento e consegue comprar outro sem problemas. Não quero aliança defensiva. Não, não. Não, não duvido não. É nossa responsabilidade para vanquish. Você está ajudando o Marcos aí em baixo né Bordeleon então. Vamos fazer amizades. Deixe-nos discutir a ação estadunidense. Vamo pra cá. Opa, aqui é a minha caravana. Vamo pra cá. Chamei o bonde chegar aqui que ele tá ferrado. O bonde pesadíssimo. Boia! 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 ... O que mais? O que mais? Não, ainda faltam 9 tours para a invasão Botar o Jifre, botar o Matheus E minha filha, passamos mal aí Só mete o pé que vai cair esse bagulho Coloca o Nevasca que ajuda Normalmente coloca os gaviões, os gaviões escapalham mais Os inimigos Eu estava vendo a vida de vocês lá Foi bem quase O bônus de resistência que vocês estavam ganhando nos testes ajudou bastante a ver se sobreviveram Ok, eu acho que é isso Quantas dados você tem ainda, Astragote? 4? 1, 2, com essa daqui 3, 4, com a pedra do desafio 3, 4, com essa daqui Não, não há mais Nesta parte de Atual parede A nossa causa comum irá beneficiar. A ideia é essa mesmo, enfrentar a noite do caos é isso, é igual a Dilma. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai todo mundo perder. O foda é que aquele bicho ele crita acho que é com 19 e não tava indo crítico de jeito nenhum, tava puto. Dois ataques e não saia crítico pra empalar alguém. O que é isso? Item mágico... Usando nossos conhecimentos dos costumes locais, o mestre da caravana fez alguns bons negócios e se tornou posse de um item mágico. O que eu quero que faça com ele? Adicionar carga, velho. O que é isso? Sim, general. Não entra aqui ainda não, deixa ela vir pra cá. Vou ter que recrutar por aqui. Cadê a galera de Katai? Essa aqui é a melhor atireira de Katai, velho. Canhão grandioso. Foguete é merda. Canhão grandioso é a melhor coisa de Katai, velho. Primeiro pelo barulho, que já é sensacional. É porque ele acerta quando você pede pra ele acertar. O Neto quer um canhão grandioso. Vem para ser emissário do Ice Court. Para o Ice Court. Vem e refeixem seus olhos. Ah, tá. Defesa de Roby Goblin. O Ice gola. Eu vou jogar esses barcos todos e mandar os dragotes para o próximo vídeo. Invasão, oito turnos. Invasão, oito turnos. A avança para o Kislev. O Kislev foi escolhido. Seja o poder. É bom ter bomba, mas... Eu prefiro muito mais que você enche aquele balão de atirador Groo em cima do que foguete. Porque pelo menos o atirador Groo acerta, velho. É muito ruim a precisão, velho. É muito ruim a precisão, velho. Lord of all. Lord of all. Extende minha autoridade. Voyar o Kislev. Drill! Ele não joga o Kislev. Eles nem pegaram as drogas de volta ainda. Que é muito bom. Já que a Marlinas... Adora pilhar, né. Ela não quer pegar nada. Eu não quero melhorar aqui não, porque... Se o Azagy vai ao Bastard depois do nada... Não compensa. O fogo do fogo do fogo do fogo do fogo. Não, em nenhum momento. É a nossa responsabilidade de vanquilar o mal. O fogo do fogo do fogo. O fogo do fogo do fogo do fogo. O fogo do fogo do fogo do fogo. O fogo do fogo. O fogo do fogo do fogo. Ali é o nome de embarcação foda. Do qual Alblat foi o único sobrevivente. Ele foi caçado por uma grande baleia vermelha do caos que derrubou o navio e matou seus tripulantes. Alblat, agora capitão do seu próprio navio de guerra, as escamas de Manan, se recusou a ir para a terra até que ele consiga destruir a vingança dessa baleia. Sua devoção comandando a embarcação beira o fanatismo. Relatórios recentes encontraram a baleia na costa de Ultuan, o que significa que ele pretende fazer bom uso dessa informação antes que a trilha fique fria. Infelizmente, novidades da besta chegaram para a pirata Aranesa Salonjerido, do qual está seguindo a trilha do capitão Alblat. Também do confronto com a mestre de Sartosa, o capitão pediu uma força protetora para acompanhá-la na sua missão. Como um patrono da catedral de Manan, mantendo a paz nos oceanos seria o seu interesse. Você planeja fazer um curso para interceptar a Aranesa e dar ao Alblat o tempo que ele precisa para completar sua caçada. Além disso, o capitão te prometeu qualquer prêmio que ele possa coletar no corpo da grande besta do caos. Ele vai me dar o coração. Certo, vamos ver como é que é essa aí, velho. Catarina tá meio longe da briga ainda mesmo? Vamos aproveitar pra ver. Gosto de ver batalhas de busca, de mods, pra ver a criatividade da galera. Um exército fortinho, né? Ah, tem até texto. Então se os pais querem seguir os mares para com suas próprias ambições, seus piratas representam uma praga no mar e seu povo. Pela graça de Manan, ela irá ser impedida de pegar seu prêmio. Eu queria ver a baleia, infelizmente não vai ter como ver. Será que tem realmente foto dessa baleia? Deixa eu ver no Google se tem. Fique curioso. Red Chaos Whale, Warhammer. Cara, ele tem mesmo. Acho que era inventado, mas existe a história aqui do Capitão Aber Alblach. Deve ser uma paródia do Mob Dick, né? Vamos ver do tipo. Legal. Não tem imagem dela, mas existe o conto. O que é a cidade preferida aqui? Defendentes de sua esquerda! Devote sua aranesa para que o capitão Ablad possa pegar seu prêmio. Vou deixar amiguinho. Assim que o mercililer resolver atirar nos outros. Entra aí, beleza. Estão prontos para a guerra! Nós estamos aqui! O Kislev envia-nos um mercililer! Por enquanto ainda não são os orques que a invasão ainda está no caminho. Não tem nada! É uma faixa de turno para ela chegar. Eita! Tem uma Rainha Besa do outro lado! Puta que pariu! Cadê? Nossa, lá no fundo, velho. Vou ter que ir lá pegar. Nem vi que tinha uma Rainha Besa, mano. Vamos, Catarin! Descute eles! Descute a máquina! Estrela prontos prontos prontos! A Rainha Besa é uma artilheria tão sinistra quanto a todos os anões do caos. Só que quando você encosta nela, ela para de atirar. Pera aí que eu vou jogar aqui em vocês. Um desses, um desses. Pega lá, pega lá! Pega lá! Descute sua imagem! Fé Fé! Ele já está atirando! Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu! É muito legal o barulho da artilheria, né? É muito legal, o que é preferido. Está na hora do Coração Invernal. Estava tanto do Urso quanto da Katarina, bora. Um no meio! Atenção! 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 Qualquer coisa para o Kisler! Atenção! Combinados do meio! Noel e Atenção! O Kisler! Atenção! 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 Vou pegar essa heroína aqui. Nossa, a Catarina foi muito calma, alô. Eu sou um Lizard! Eu sou um Lizard! Eu sou um Lizard! E a Frostbringer! Vem aqui! Um, 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 um! a pilhagem povoada mais 15% e habilidade passiva regeneração ao lutar no mar o coração da baleia do caos agora a grande a baleia do caos vermelha era uma besta lendária do oceano profundo tão antiga e vasta é muito provável que ela teve mutações nos dias antes do vórtex de Ultuan ter contido as forças do caos dentro do mundo finalmente ela foi caçada e morta pelo capitão Aber Alblach então eu vou ganhar a besta das profundezas o abraço do kraken e o beijo das profundezas ok, muito bom o item muito bom é filha, pode ficar com você nossa, tem muito item pra fundir espinha 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 pode juntar cadê o coração do bicho aqui peliça do urso supremo comprou? comprou? brabo ai se você quiser mudar a bridge a gente muda não, só jogar com a gente de boa você curte RPG? RPG é bom pra caralho aquilo lá fala pros caras lá que você vai jogar com a gente agora vamos gostar não porque a gente gosta de você pra caralho então se você jogar com a gente é melhor ainda boa veio aqui na eu sei que você não jogou o jogo ainda mas você pode se basear na foto ai das classes eu vou te mandar aqui a coletora que a gente tá usando pra jogar dá uma olhada por cima no nome das classes ai vê se tem algum que te interessa por enquanto a build do lado do personagem tá livre que a gente pegou ela tá meio que um paladino com mistura de outra coisa mas dá pra mudar de boa se você quiser isso ai não é problema não dá pra dar respeito aqui ó dá uma olhadinha ai por cima ou me fala o que você quer fazer de personagem eu te falo como você deve fazer a build qual classe que você vai focar também dá pra fazer por enquanto a gente tem eu de monge que sou o suporte né um suporte assim ai pro time ai tem o merequim que tá de ferreiro que é o nosso DPS barra tanque o funi tá de mago do raio então é DPS e o outro super personagem que a gente tá jogando lá no grupo no momento é paladina e o cara foi embora aqui ai é foda se quiser se tu corre corre né aí vai correndo deixa o chacete é esse bom dia aqui peraí tá de mago Onde? 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 É normal, cara. RPG só ligado que é assim, né? Se você abre o RPG da primeira vez, tem tanta classe na tela que você não sabe o que você vai fazer. Não se preocupa com isso, a gente já ajuda. Tamo aí pra isso. Kislev escolhido. Senhor de todos. É uma escola de magia que tem muita coisa de suporte. Onde? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Arganev está atacando o Krakadraki? Meu Deus Em nome de Ursun, Salyak Não, não quero esse aqui não Minha decisão é a lei, abençoe para mim, morre ou morre, o Kislev foi escolhido Vamos dar essa aqui, a guarnição também Vamos ir ali para a montanha do sabre Você não vai mexer mesmo, Krakadraki defendendo Vem para cá O Jair também está pronto aqui, vem para cá Lutarei com a invasão com isso aqui que eu tenho Não precisa de mais não Vou segurar um pouco porque a invasão vai dar chegada aqui 5 O poder dura 10 Só para a gente aproveitar mais Vamos lá Vão, 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 vão Vão, 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 vão Meu Deus Amém. O Vigário, se tiver ainda aí, se você quiser fazer só o tutorial do jogo lá, o comecinho, é literalmente os primeiros 5 minutos do jogo. Pra você não ficar tão perdido. Mas aí o resto a gente ajuda. É rapidinho, só o tutorial, fecha o jogo, depois te convido. É só pro jogo te explicar como é que funciona o bagulho de elementos, tal, pra manipular objetos, como pegar itens, coisa bem bestinha. A maior parte você já vai saber porque, mano, pra quem jogou um RPG o resto é quase meio a mesma coisa. Ah, apareceu o negócio do problema dos ratos, gente, que eu tinha falado. A reconstrução de os kulak está já chegando no subterrâneo. No entanto, temos um pequeno problema. Embora a majoridade dos skavings aqui tenham sido expulsos, os nossos caramuças entre os coçares e os skavings são vistos nas ruas procurando ganhos na cidade com a comida sem limite que cresceu na terra do solo negro. Os guardas precisam de mais homens, mas os fazendeiros precisam de mais trabalhadores. Qual nós devemos priorizar? Se a gente suportar os fazendeiros, a gente ganha renda gerada pra comércio e crescimento. E pros coçares a gente ganha global menos 1, recrutamento, reduzido custo e resistência global dar contra o skavings, que é melhor, velho. Vamos dar suporte pros coçares. A gente tem que dar um debuff aqui pros fazendeiros. Se nós não nos lidarmos com o problema dos ratos, rapidamente os skavings irão crescer em números com o passar do tempo. E teremos mais problemas do que os coçares conseguem lidar. Vamos pegar esse daqui. Muito bom esse bônus. Quanto que o Nakari tava pedindo aqui na cidade mesmo? Ah, eu não vou precisar comprar porque é inimigo. Saco. Você deseja um prazer. Eu sou. CULPA DA LARIO Né, esquece. SACARINA SACARINA NÃO SACARINA NÃO 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 Caso ele não tome a cidade em um único turno do nada, defende por causa de Jírculos para mim. Storm Summoner! Frostweaver! Frostweaver! Brasile do Ice! Segue o caminho! Discretion deve ser usada! Define o caos! O Snowbringer! Brasile do Ice! O Ice causa um tempo de restaura! Não, pode chegar mais perto. Até aqui. Barão da Mãe. Não tem muito a ser feito. Eu tenho a província de Marimburgo... E ele é ingrato sozinho e dá mais dinheiro que ela ainda. Marimburgo dá muito dinheiro. Eu vou sem isso. É, que eu não. Não, não. É, que eu tenho que ir. O que é isso? 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 É, eu vi. Você é louco? Pior que eu tenho muita dificuldade de ler inglês quando eu estou em live, só não sei o porquê. Quando eu estou no meu dia a dia, que é assim, aplau, na hora. Aí quando eu tenho que ler o texto em inglês, traduzir na minha cabeça e falar em português pra você por um tempo, aí minha cabeça explode. Aí é difícil. Por isso que em live eu só prefiro jogar jogo legendado, pelo menos. Então, eu tenho que ler o texto em inglês. Hummm, é, vamos ajudar, né? Daqui a pouco o Aracus vai ter a gangueira com a gente de qualquer jeito, mas ele está lá na parte de baixo do mapa, eu não vou chegar lá nunca. Encontro de caravana, vamos lutar, escape aí. E aí, Maggie? Boa tarde. Para a terra da Mãe. Gislev foi escolhido. Você colocou o campo em uma vez. Não há autoridade. Não há autoridade. Três turninhos. Três turninhos. No ar. Cade aí. O que aconteceu com o exército? Tava aqui. Sumiu! Parece desaparecer. Tem um limite de tempo, né? Guia-me. Durante. 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 E aí, Port? Boa tarde, tudo bem? Agora sim! Ogros! Ogros, meu lor! Eu não quero ogro de vassal, não. Astra já era! Ah, eu não tinha visto o outro que eu vou ler ainda. O assassino conseguiu superar na força bruta a maldição do mão de ferro. A carne que ainda não tinha virado pedra agora virou carniça para urubus. Já foi tarde. Derrotou o Astragote mão de ferro, traçando efeito mais 10% para a fetissa de Rachute da morte de fogo de metal. Tá, é um negócio meio estranho esse atributo. E alcance do efeito mais 10% para as mesmas escolas de magia. Recência feitiços mais 15%. Nossa, que estranho esse atributo dele. Enfim, ok. Se você tiver um mago de uma dessas escolas aí, compensa demais. Pra quem não tem, tipo, foda-se. 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 A razão do caos é a melhor que existe e é o que é pra ser desde Warhammer 1 E é algo que tem graça de enfrentar de verdade É muito bom dessa porrada nos caras do caos Não Esse aqui de cima? É Não posso fazer nada, eu já te dei no Orsk inteiro, só que isso aqui defender é foda As portas do Boca estão abertas para ti A razão do caos é o que tomou a minha cabeça A razão do caos é o que você se sente Então, eu acho que você deve fazer essa porrada Ele é um forte, eu acho que você deve ter essa porrada Se você deve ter essa porrada Tudo bem? Ninguém cedo é um próximo Pelo menos a caravana foi concluída e eu ganhei uma escudeira ali, a gente recuperou a cidade, perfeito, ah, blanoura esses arqueiros aqui do meu exército O arco vai! O arco vai! É agora o Kislev! Advanta para o Kislev! Eu sou a Estorna, procurando o arco, o arco. Bem-vindo ao meu tronco! Claro! O cara que ganha força 3, velho! Caralho! O bicho tá sinistro! Caralho! Caralho! Erradicare-las! Smite o Kislev, uma cursa do seu destino! Caralho! 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 O arco do sul... Só eu posso topará-lo! O arco do sul da Kislev! É só passar, tudo bem o que fazer, não? O Reino Afonso reclama todos os seus alíos. Amém. 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 Ok. Ah, vou querer colocar o caravana aqui. O... Estrela nosso, melhor. Tá precisando de exercício essa galera aí. MENTALIDADE DE CERCO Acho que isso é bom, mas não vai dar tempo mais não Com isso, nós estamos contra o caos Agora eu vou fazer o negócio de Thor Pra gente ganhar mais da cor pra cor brigando aí Ele tá brigando com o Com o Zatan Cadê ele? Tá O ruim é que cada não do caos que você enfrenta o próximo vai ser pior Porque eles vão pegar o Os assentos que estão ocupados Na hierarquia que eles tem lá E cada assentos dá um bom Bom pra cacete Então cada não do caos que você derrota O próximo vai ser mais difícil de matar Você vem vindo pra cá Se procurando entretes Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu pregunto Eu vou te ajudar Vengeful Runelord Vengeful Runelord Vengeful Runelord Vem vreo Vem vreo Vem vreo Vem vreo Vem vreo Vem vreo Aos motivos Vem vreo Eu perdi Amém. 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 O maior Uagão. Chefia que é dentes, então nós vai esmagar. Tem pra cima bichos fedorentos. É sobre isso. É... E cadê? O Asag não volta? Ou eles tiraram as facções que já foram destruídas e agora elas não voltam mais? Ah... Foi tapeado? Cadê o Gríngor? O Gríngor vai ser minha referência. Porque ele está vivo ainda. Bom, apareceu alguma facção aqui que eu tenho que guiar de orques. Olha só o Gríngor. Mas o Arachnus não ganhou nada? É as únicas duas que eu tenho visão de pele verde. Que merda, hein? Ah, não. Apareceu um monte de exército do Gríngor aqui, não é? Desde aqui, ó. Pera aí. Só o Gríngor. Que apareceu, mano. Entendi, foi nada, hein? Gríngor. O direito de governar. O arachnus. O arachnus. O arachnus. Mas quantas outras campanhas dos caras voltaram? Entendem meu poder. Que até roubaram a cidade minha. Lord of all. Lembre-se de os seus treinos. Sim. Tchau, nós do caos. A neve... O fogo se espalha. A neve... O Gríngor tem cara de PS2. Aí é foda. Bom, já que não apareceu os caras aqui, vamos aparecer o do Gríngor, né? Se não, vou terminar com um clima broxol na campanha. Pelo menos batendo aqueles exércitos nasceram ali. É que eu tô todo preparado. Achando que os caras iam aparecer aqui, porra nenhuma. A próxima turnê eu vou me jogar em Zarnagrund ali, velho. Não tô nem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lárpado do 77. Tchau, tchau! Muitos dinheiros pra gastar. É, tá ótimo. E passamos. É que a skin do Gringor sofreu um pouquinho quando veio pros gráficos do Warhammer 3, né? É igual o que aconteceu com a skin do Thorgrim, a barba dele parece que é de algodão no gráfico do Warhammer 3, enquanto no Warhammer 2 e no 1 realmente pareceu uma barba. Enquanto no Motherland, a nossa amizade endureceu. É, aquela lá do Scrague também é horrível. Não consigo nem imaginar como é que é aquele Scrague no low, meu Deus, no Ultra ele já fica ridículo. Não é nem um ridículo bom, tipo, nossa, que ridículo. Tipo, o Kugaf, por exemplo, o Kugaf é ridículo de feio, mas é foda. Aquele só é ridículo de feio mesmo. Ah, foi pra cima dos maiores matadores. Antes de atacar a Zernagrund, então eu vou ter que lutar né velho Vamo lá, é bom que eu já brinque de anão, só me matar a saudade Ok, vamo lá Bom, exército de matadores, e com certeza pro canal do caos a vitória não é certa Mas matadores estão aqui pra isso né velho Pausar o máximo de dedo possível e morrer de forma gloriosa no processo Então vamos tentar fazer isso Cobertura A gente tem um力 de metade Vem peitar nós aqui ô lixo Feita nós aqui Os caras de bermuda Vamos Estão usando a cabeça verde Os caras estão se escondendo atrás de um gorrinho ali Aí é feio, hein? Eu não vou esperar o reforço de vocês, não Embora ele não for chegar aí, o reforço vai chegar junto Acho que é até melhor esperar aqui, eu vou ficar aqui Pra que eu vou me cansar ainda até aí? A gente já tá em marcha mesmo, é bom que a gente descanse Nossa, tanto de touro que tem aqui Por um lado, esse é o melhor exército pra ter um monge de touro Começou as gracinhas E pra cima, amiguinho, não fica brincando assim não Agora sim Calma aí, os anões do Cláudio de Momento aí estão falando Ah, priminhos, fracos, magalos todos Aqui é matador, né? Matador não sente medo Agora que ele está indo pra cima, a gente pode ir pra cima também Vamos retribuir o carinha Sempre tem um projétil aí, não tem problema Nós estamos aqui pra ganhar batalha E estamos aqui pra causar dano E se tem um jeito que você deve jogar de matador Seguindo a Lord, os caras É literalmente se jogando assim Em combate Então O que vocês têm a dizer sobre isso, anões normais? Vai pra porrada, amigão Não, não, não Tem que derrubar o boi ali, tem que derrubar o boi Descenders or Kislets! They shoot at Kisletspire! Ironbreakers! Take it down! For the fight! For the acelerators! Pursors! Making it some! And it! Rage fast! Rage fast! Oh, I'm the fool! Put that in front of the fight! Ex-sia! Ex-sia! Ex-sia, Ex-sia! Preciso de usar vocês aqui, vironetes! Ex-sia! 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 Vou deixar a marca que eu tô vendo que eu quero ver a porrada. Fiquei tão feliz que eu achei os modelos do Quebra-Ferra animados, não tem boboca, mas eu só não me pedi. Só pra encadar a minha sincera aqui. X-Layers já caiu tudo, praticamente. Mas mataram bastante, considerando que eram 2 full stack. É que tem que ter aqueles buffs do Hungrim pra compensar, ou do herói matador. Com o herói matador você faz um estrago. Já provei muitas vezes em campanhas aí. O quanto você consegue limpar com o exército daquilo lá. Mas o matador sozinho é papel mesmo. É muito bom, os senhores lutaram bastante. Será que mata o lamaço aqui ainda? De brinde? Dá uma bicuda nele, dá uma bicuda nele. Morreu. Morreu. E jogou Torres o meu nome aqui. Muito bem, os senhores lutaram bravamente. Mataram mais da metade. Tchau, tchau.